Olá, torcedor do Operário! Seja bem-vindo ao Papo de Boteco 219! Estamos aguardando o momento que o Antero vai sentar aqui. Ah, e agora sim, estamos completos aqui. Muito bem, então, queremos saudar vocês aí que já estão entrando na live, que hoje está mais próxima, que até eu consigo ver aqui já, Jefferson Novaes, Fernanda Moro, já estão, professor, aí já está... Não enxergo! Está com sua luneta aí para enxergar. Estou saudando vocês que estão aí nos acompanhando na live do Facebook, e também estão nos acompanhando aí na TV ComPG, no canal 17 da Operadora NET. Programa aí que vai ao ar nas quintas-feiras, em horário 9, às 9h30 da noite, né? E também tem a reprise aí durante a semana toda. E para você que ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, você pode curtir lá, youtube.com.br avantefantasma, né? Você se inscreve lá e vai receber todos os nossos programas aí sempre em primeira mão. Saudando nossos amigos da mesa, debutando aqui em 2018, João Paulo Rodrigues, nosso amigo JP, seja bem-vindo. Como dizem, é a primeira vez que eu estreio, então não sou nenhum comentarista profissional, mas vou tentar dar o meu melhor aqui e falar um pouquinho da Operária. Um pouquinho? Talvez será. Chego lá, chego lá. Alisson Antero, seja bem-vindo. Boa noite. Se não é sofrido, não é Operária, né? Brincadeira, porque eu tenho que sofrer. Até com o Andrauz ele tem que sofrer. Ei! Brincadeira. Ganhamos. Que joguinho bom. Professor Helio, seja bem-vindo. Professor me lembra a escola, fim de férias. Então vou mandar um parabéns para uma escola. Lá do Rio de Janeiro, uma escola. Tudo, tio. É isso aí, escola. Beleza. Estamos aí. Um belo estilo. Beleza. Nunca vi, mas gostei. Nunca gostei tanto do carnaval, né? É. Crie o grupo, pô. Apa, politicagem, por favor. Apa, carnaval. Gabriel de Petra, seja bem-vindo. Educação. Também está atrás das câmeras aqui, cuidando das... Monitorando aqui nossas câmeras, né? Então, antes de começar o nosso papo aqui, vamos passar em alguns dos nossos apoiadores culturais, né? Vamos ver se o segundo bloco hoje sai em todos os... Hoje sim. Hoje sim. Então, Salvário, Centro Médico Veterinário, que oferece serviços aí de hotelaria, pet shop, serviços veterinários em geral. Supermercado Super Sipa, com duas lojas na cidade, uma no bairro da Sipa e outra no Parque dos Pinheiros. Integral Consultoria, que oferece serviços de contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Ok Beer Store, melhor chope artesanal, por um alto e para sua festa. Seu evento está na Ok Beer, fica lá na Rua Marquês do Paraná, 925, na Ronda. Inclusive, hoje estamos aqui com o Ok Beer. Ok Beer. Ah, sensacional. Mercado Camarão, toda sexta, e com 90% das carnes em oferta, fica lá na Rua Almirante Barroso, no Rio Verde. No segundo bloco, passamos aí o restante dos nossos apoiadores culturais. Então, vamos, antes de começar, falar do jogo contra o Andralbes. O jogo? O jogo? Foi um jogo. Foi um jogo. Temos um jogo. Saiu aí o arbitral da Série C, né? Então, aí foi nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, onde já ficamos sabendo aí dos grupos e da sequência de jogos aí do nosso operário ferroviário. O que vocês acharam aí dessa tabela? Vamos, primeiro direto. Primeiro, um abraço, pessoal, do Remo, que deve estar assistindo nós de novo, que é brincadeira. Os caras veem uma lista em ordem alfabética que solta que mudou os grupos. É, você cobrou bem lá, Antônio. Acharam que o pessoal de São Paulo ia viajar até Belém do Pará toda semana para fazer jogo. Pelo amor de Deus. Inacreditável. Para falar disso, que dia é hoje? Hoje é dia 12 de fevereiro. Nós estamos em pleno o quê? Carnaval. E nós estamos aqui, né? É, nós estamos aqui. Claro, ao contrário, uns aí que vamos viajar, vamos para a praia, para a Guaratuba, e nós estamos aqui. Fala, os técnicos, eu não sou rico, então eu estou aqui, não estou aqui para viajar. Então, o nosso grupinho ficou com Volta Redonda, Ipiranga, Tupi, Joinville, Tombense, Cuiabá, Botafogo, Liberão Preto, Bragantino e Luverdense. Repita devagar agora, que nem eu peguei. Volta Redonda. Volta Redonda, Voltaço. Ipiranga. Ipiranga. Já enfrentamos. Tupi. Tupi. Jackville. Jackville, Joinville. Os Bavarinas já enfrentamos. Peraí, está na série seu, Joinville? É, o Caipi... Não chegou na seriada? Chegou na seriada. E voltou? Ele fez um bate-volta. Quase. Foi um bate-volta. Tom Bense. Tom Bense. Cuiabá de Itamar Schull. Cuiabá. Líder do Mato Grosso. Botafogo. Botafogo de São Paulo. São Paulo. Também se não for líder do Mato Grosso, pelo amor de Deus, aposenta. Marcelo Bernardino. O Mato Grosso. O Mato Grosso. Grande do Mato Grosso. E os operários. Novo operário. Bragantino. Bragantino de São Paulo. Bragantino está bem. Então o time é um milhãozinho, Bragantino. Mato Grosso. Isso aí. Mato Grosso. É Luverdense. Luverdense. Muito bem. E vamos estrear em casa aí contra o Volta Redonda. O Voltaço. O que acharam dessa estreia? Ah, assim, é complicado você analisar adversário agora, principalmente carioca e paulista, porque eles têm muito investimento no campeonato estadual. Dinheiro da federação. Dinheiro da federação. Depois acaba. E corta isso depois. O Álvaro, que foi no Arbitral, estava comentando que ele chegou lá achando que estava muito ruim para ele, mas depois que ele viu comentando com todos os outros presidentes, ele viu que estava muito bom o operário. Então, porque nós estamos em dia, a maioria deles com salário atrasado, os caras jogando agora, com salário de dezembro não foi pago, por exemplo, em Joinville. Imagina que situação. O cara já estava em fevereiro e não recebeu dezembro, já não recebeu janeiro, com certeza também. Mas o Volta Redonda ficou um jogo da Bia no ano passado. Não sei se manteve a base, mas o Carioca está mal das pernas. A maioria dos nossos ali não está tão bem no estadual. Joinville está capengando, o Volta Redonda está capengando, o Turi para o Tupi está caindo. O Ipiranga vai jogar a segunda divisão, que começa só em março lá no Rio Grande. Então, o Ipiranga não tem nem um time montado ainda. Então, é complicado analisar agora. Dá para analisar, por exemplo, o Luverdense e o Cuiabá, que provavelmente é o time que fica. O Cuiabá está com um time muito bom. O Itamar está... O Douglas Mendes está lá ainda ou não? O Marcelo Xavier está lá nas águas. O Douglas Mendes está no País Sandu. Ah, é, isso mudou. Mas só vai dar para analisar no final do primeiro turno? É, não. Lá no final do estadual, que a gente vê como estão ficando os times, quem se destaca estadual, geralmente vai para a time de Série A e Série B. Mas quem apostaria que o 15 ia ficar fora, que era um time forte? Ficou. Não, claro. E o operário da segunda divisão, campeão. Mas aqui são poucos jogos, aí estamos só falando de quatro meses de campeonato que vão ter pela frente. Mas começar em casa é sempre bom, né? A gente está naquela expectativa de jogar na Série C. Começar em casa é sempre bom. Eu não sei, tem gente que defende o fato de começar fora, acho que o professor defende... Na verdade, isso não tem nada a ver. O operário está na chuva, é para se queimar. Aonde você fosse fora, tem que jogar. Se fosse fora, teria que arranjar um empate. Como eu falei com o João de Pantero. Série C. Se empatar em casa, não é desastroso, dá tempo de reagir. Tem outros 17 jogos. Não é uma regra, não é regra de jogar fora. Porque na Copa do Mundo, joga tudo fora. Nesse momento, o nosso apoiador cultural, o Henrique Prestes, está nos parabenizando pelo novo estúdio. Aqui ficou muito legal. Mais uma vez, parabenizando. Em breve, teremos novidades. Bom, eu achei que essa estreia com o Volta Redonda não podia ser melhor. Eu acho que é um time que está no meio termo, digamos assim. Não é nem considerado um dos favoritos do grupo e também não é nem um dos mais fracos. Eu acho que é um teste interessante para o Operário já para uma primeira rodada. E para mim, não vai ser a estreia. Porque a estreia foi o sábado passado. Já começou a Série C. Vai ser uma continuação ainda do negócio. Então, passando a sequência de jogos do Operário para vocês terem uma ideia. Então, o Operário estreia contra o Volta Redonda. Eles colocaram sempre duas datas. Sábado ou domingo. Na verdade, pode ser sexta ou segunda ainda também. Tem mais isso também. O Sport Interativo no passado faziam jogos na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Depende da TV. Eles transmitiam um jogo por dia da Série C. Então, vai depender da grada e do Sport Interativo. Se eles vão transmitir ou não. E se forem transmitir em qual horário e qual dia que eles vão transmitir. Então, não seriamente sábado e domingo. E o último ano da Série C com o Sport Interativo. Ainda estão brigando. Pode ser que mude. Não só mude. Pode ser que tenha não só o Sport Interativo. Pode ter TV Brasil, que está no jogo. A Band e o SBT. É o último ano de contrato. Nossa, o SBT... Seve o Santos narrando, né? Assim, o SBT... O que eu acho do SBT? É a segunda vez que eu cogito o SBT quando tem o Sport Interativo. A Copa do Nordeste eles fecharam. Porque eles querem colocar o Sport Interativo numa TV aberta para mostrar o Sport Interativo. Então, é o Sport Interativo transmitido para o SBT. Não pode ser que eles queiram o Sport Interativo chegar numa TV aberta para o âmbito nacional agora. E não só o Nordeste, né? Porque quem vai transmitir o SBT Nordeste, a Copa do Nordeste. Não vai passar para nós aqui, por exemplo, a Copa do Nordeste. É, e o Sport Interativo, ele sempre briga com a Globo, né? Sempre, desde o começo, eles batem naquela tecla, né? De tirar o futebol da Globo, daquela... O Globo está meio... Então, imagina, agora entrando com a SBT, que é um dos principais concorrentes da Globo, então, seria perfeito para eles, né? Para nós também, porque daí financeiramente é bom. Que vem dinheiro para o clube de transmissão. Exatamente. Então, a gente tem aí, depois desse jogo de Operar e Volta Redonda, que foi datado em 14 ou 15 de abril. Então, você sabe que vai ser nesse final de semana, como o Antero falou, né? 13, 14, 15 ou 16 a nossa estreia aí, né? Mas já pode se programar aí. Então, na sequência aí, a gente tem dois jogos fora, né? O Ipiranga, no Rio Grande do Sul e o Tupi. Aí que é uma boa, porque o time do Gerson não perder, já volta. Quando voltar, já volta praticamente classificada, né? Não, 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 não. Counter, counter, counter. Nos casos, não. Não é o primeiro turno, né? Não é o primeiro turno. Não é o primeiro turno. Larga bem, larga bem. Larga bem. Volta o que eu falei, larga bem. Eu só estou pensando nesses dois jogos fora aqui, porque ainda são dados que vão bater com a segunda, né? É, nesse molde de Série C, nenhum time se classificou com menos de 27 pontos. É, melhor, nenhum time se classificou com menos de 27 pontos. Ou seja, você chegar a 27, você está classificado. Você ganhando as 9 em casa, você faz os 27. Então, se você cumpriu o papel dentro de casa, está praticamente classificado. É difícil você não passar com 27 pontos. Então, é bom em casa. Mas trazendo ponto fora... Aquela teoria de desde os tempos mais primórdios, ganha em casa, tira ponto, traz ponto de fora... Claro. Tranquilo. Então, a gente tem esses dois jogos fora. E eu só fico pensando na questão da logística. Você não vai acabar adiando o jogo na segunda onda e tal, porque com dois jogos fora, você vai para o Rio Grande do Sul, aí você volta para jogar aqui. Depois já tem que ir para Minas. É, o problema é que eu acho que sejam jogos em Rio Grande, São Paulo e Santa Catarina, que são viagens rápidas de ônibus até. Não tem tanto problema. O deslocamento maior vai sair para as cidades que nem Tupi. Vamos ter que ir para o ônibus, até Curitiba, pegar avião. Ou, vamos ver se você... O avião em Ponta Grosso dificilmente vão conseguir pegar por todos os horários daqui. A viagem aqui, se não me engano, é só a última na sexta-feira, meio-dia. No sábado não tem viagem. Então, eu tive que viajar na sexta e ficar dois dias em hotel. Fica mais caro. Então, eu acredito que vão ter que ir para Curitiba no sábado, pegar avião para outro lugar. Aí, os jogos da segundona vai bater até, se não me engano, a sexta rodada. Que é quando começa o campeonato segundo o Alessandro Krieger. É. Então, se não me engano, até a sexta rodada que bate a segundona. Então, vão ser seis jogos. Aí, desses seis, dois são foras. Dois ou três são foras. Tem o Tupi fora, né? Tupi e Cuiabá. São as duas piores viagens do NOSC. É isso que eu tô pensando. Cuiabá até que não, porque é avião direto para a minha cidade. Lucas e Roberto que é pior, né? Tem que viajar para Cuiabá e depois para o Zão. Mas aí, pode entrar a força do Pedal com a federação aqui. É, não. Tem que precisar do SES, né? A prioridade é a CBF, que nem foi no passado. A prioridade é o jogo da CBF. O que muda é o jogo do Estadual. É por meio do campeonato. Ele estava animado que estava lá o Hélio Pursos. Estava no Rio, né? No dia do... No dia do arbitral. Mas lógico, eu chamo o cara para o Rio. Quer ir para o Rio de Janeiro ou é o Cury? O cara vai, lógico. No carnaval, não, não vou. Acho que ficou por lá, então. Perdeu o voo, sabe? Então a gente tem aí na sequência o Ipiranga e o Tupi fora, como a gente comentou. Depois dois jogos em casa. Operado em Joinville e Operado em Tombense. O grande jogo em casa, Operado em Joinville. Muito esperado, né? Acho que o jogo mais esperado nosso dessa Série C é rever o Joinville. Porque na Série D, naquele ano, 2010, foi um salto muito alto deles, dizendo que eles eram a equipe grande, eles não sei o quê. Foi engasgado. Tanto que chegaram até uma Série A. Fuparam grande, né? Foram, voltaram para a realidade. Estão juntos no mesmo nível que nós de novo. Exato. Com o salário atrasado, nós estamos em dia. Aí na sequência, a gente viaja para pegar o Cuiabá, como o Montero já falou. Depois, em casa de novo, Operado e Botafogo de São Paulo. Aí, Bragantino, fora Bragantino de São Paulo também, fechamos com o Luverdense, aqui no Germano Krieger. É, dos nove primeiros jogos, cinco em casa e quatro fora, né? Exatamente. Isso aí acontecendo em três meses, né? Começa em abril, aí vai até junho essa primeira fase. Pode acontecer de algum mês dar três jogos em casa? Já vai. Em casa, acredito que não. Aqui não, é o mês de maio. Não, quando você é um dono aí. Ah, não, com o segundo ano, assim. Não, mas o mês e cinco aqui você consegue três jogos em casa, que dá certo. São três jogos. Operado em Joinvilha, Operado em Tombeiro e Operado em Botafogo. No mesmo mês? No mesmo mês. Fora a segunda ano, aqui vai ter jogo no Cimeito. Vai ter uns cinco, seis jogos em casa. Entender ou não tem que desenhar? Então, imagina, por quarentão por mês, aí você vai assistir cinco, seis jogos aí, né? Se você vai pagar ingresso em cada um dos jogos, mais o da segunda ano, você está falando aí uns 400 reais. Você paga o ano. Mas já ganhou o troféu também aqui do Feno. E aí o Retorno, no caso, o Retorno vai começar aí na metade de junho também, aí invertem-se os mandos, né? Então, o primeiro jogo do Retorno aí, Volta Redonda e Operado lá no Rio de Janeiro. E a gente vai até o mês de agosto aí, né? Quando a gente vai fechar aí com o Luverdense e Operado, né? Jogando fora a última viagem aí. A pior. A pior, né? Talvez para um jogo que esperamos que a gente já esteja classificado entre os quatro lá, não precisando desse jogo de nada. Mas pode ser que está valendo posição. Pode, pode ser. Que o primeiro e segundo tem a vantagem de jogar em casa o jogo do mata-mata. É uma viagem interessante para a gente se programar para ir já, né? Mas, Lucas e o governo, acho que eu não vou querer passar calor no inverno lá. Tiago Moro vai. Essa é uma viagem cansativa. O Lucas e o governo é complicado. Tiago Moro vai. Mas o que ficou complicado essa tabela, que eu acho, é que dos últimos seis jogos, apenas dois em casa. Nós vamos jogar quatro fora. Jogamos com Joinville fora, com o Tom Benci fora, com o Botafogo e o Luverdense. Então são quatro jogos fora, numa fase que você tem que estar definindo ali se quem classifica ou não classifica. Exato. E contra o Cuiabá em casa, mas contra o Cuiabá, que é um dos favoritos do grupo, né? Mas tem a parte boa, que o negócio se chama de futebol. Claro, é. Tem um time que veio jogar sábado aqui, no caso não tinha reserva e quase encheu o sábado. O Atlético Duarte, que jogou contra nós no ano passado, quase tirou o Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil. Então está muito longe. O Pargaíba quase tirou Curitiba, se não fosse o gol espírita no último minuto. Bem estranho. Não é lamentável, não? É bem verdade. O Paranacubo também, né? O Paranacubo também, se não fosse um... E juntamente com a tabela aí, teve uma mudança no regulamento aí, né? O que foi dito lá? A única mudança no regulamento é que no mata-mata os jogos não terão validade e os gols fora de casa. Então é um gol qualificado. Por exemplo, nós ganhamos de 5x0 do Globo no passado, o Globo tinha que fazer 6 aqui, pelo menos o Tiranossi. Se fosse 6x1 o jogo, eles classificavam. Porque eles fizeram 6 gols fora de casa e nós 5. Isso não tem mais. Então 2x1 lá e 1x0 aqui, pênalti. Não tem... Pênalti direto. Pênalti direto. Não tem prorrogação. A invenção fica pra Copa do Brasil. A invenção fica pra Copa do Brasil. É. Mas eu acho que a Copa do Brasil nem tá assim mais também, né? Tá pior? Não. Nessa... Acho que a partir da terceira fase volta. Essa... Não, mas ficou fora inteiro. O Copa do Brasil também não tem nada de ir. Não tem gol fora mais. Então é tirar essa coisa ridícula, porque... Lógico, pra nós no passado o 5x0 beneficiou e muito. O 3x1 contra o Maranhão beneficiou e muito. O 2x0 contra a desportiva beneficiou e muito. Mas é complicado quando você faz o inverso. Você joga em casa a primeira partida no mata-mata. Mas veja bem lá. Como se fosse no passado. O cara fez 5 lá. Daí leva um aqui. Mas é, mas contra o Remo, por exemplo. Nós perdemos 1x0 em casa. O 2x1 lá era nosso. Seria benéfico se fosse 2x1 pra nós o jogo lá. Mas põe a impressão que você tem que fazer gol fora. Você é obrigado a fazer gol fora de casa. Então é um pouquinho mais complicado o gol. Eu não gostei muito. Nada. Desses 10 times aqui, tirando o operário aí que já... Claro que é o nosso favorito aqui da mesa, né? Os outros 3 favoritos aí, quem que vocês acham? JP, quem que você acha aí? Acho que dá pra pôr no Cuiabá mesmo. Pelo próprio Itamar Suri, que tá lá, né? A gente sabe que ele sabe montar time. Gosta de jogar campeonato assim. Os times de São Paulo ali a gente não tem que não saber muito. Não dá pra ter muita base, né? Que eles vão desmontar. E o Bragantino que tá bem no Paulista. Volta Redonda. Ficou um jogo de se classificar no ano passado, mas... Não vai muito bem no Carioca. Então, eu acho que como o principal adversário mesmo é o Cuiabá. O resto não me arrisco a falar, não. Não quero, concorda? Não discorda muito pelo contrato. O Cuiabá é o time que tem o melhor investimento porque eles jogam a Copa Verde, que dá vaga em Sul-Americana. Então, eles têm investimento alto e o foco deles é ganhar a Copa Verde. Então, que é a Copa do Pessoal do Norte e Centro-Oeste ali. E a Copa Verde vai até o final do ano. Ah, então eles vão manter o elenco, né? Vão manter o elenco. Então, o Cuiabá dificilmente desmonta o elenco. Então, eu acho que o Cuiabá é o mais forte do grupo. O Verdense também joga a Copa Verde. Pode ser que tenha um elenco, mas não vi como que tava o Verdense, mas não vi o nome dela também entre os dois, três primeiros na vida do estadual. Então, acho que o Verdense não tá tão bem nesse ano. Mas acho que a Volta Redonda, o Cuiabá, ali, um joinvíde se recuperar, que tem um pouquinho mais de torcida, mas, como o Jota Pé falou, hoje é só o Cuiabá. Nos outros times não tem ninguém, assim. Cuiabá é nós, né? Sim, fora a nossa, só o Cuiabá. Fora a nossa, só o Cuiabá, porque os cariocas e paulistas que hoje tem um time muito bom, dá que é Fumanche. Fumanche. O craque deles vai pro grande da capital ou vai pra jogar um Série B. Um desmancha mesmo. Muito bem, professor, concorda? Me nega a falar sobre isso. Os 10, os 10 são... Como diabos falar? Se o Renato acabasse hoje, o Matamata seria... Não teria nada, né, Matamata? Antes da gente ir pro nosso intervalo, mandando um abraço aqui pro Pablo Diego Sarnoski, que está nos acompanhando aí, o Amaury Fidelis, dizendo que todos os jogos da Série C complicadíssimos, muita seriedade e competência. Realmente a gente precisa disso. Imagina a Série B, então. Como é que vai ser? É, e estaremos lá. Inclusive, vamos pegar a vaga do Londrina, né? Londrina vai cair. O Janilson Rodrigues também está conosco aí. O Donias Cap, dizendo que o som está muito ruim, viu, Antenor? Puta, mas é a culpa. Quem? Donias do quem? O Donias Cap. Cap Atlético? Cap, não, é outro. Cap. Cap, P-P. Ah, tá bom. Muito bem, então a gente vai pro nosso intervalinho, a gente só vai fazer um break aqui pra quem está assistindo aí na TV com o PG. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. 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 ele fazia de conta, riscava e abria e o Quirino não vai fazer gol daí como a gente ainda não tem o Quirino também que ainda tá voltando, tá fazendo a parte física e tal o Schumacher não podia jogar como titular então não tinha muito o que fazer pra começar esse primeiro tempo então a formação que tinha ali os jogadores que estavam em campo era aquilo ali que tinha pra pôr ele tá 60 dias treinando essa formação, não ia ser agora que ele ia mudar isso depois do que fez eu tava ouvindo rádio no meio dia daí a gente fica preocupado a gente pensa uma coisa, o rádio fala a pessoa tá imitando o que o rádio fala que nem eu tinha falado o Schumacher, o Batata poderia ser um 10 aquele lance que você falou do Cleiton vejam a qualidade do passe que fez o Batata que deveria ele receber ele passou a bola com condição de fazer gol então a nossa sorte é que o primeiro a gente não tá na primeira divisão a gente fosse primeira pra tá com o Toledo aí eu falei né não vai ter desculpa eu pensei que tinha que ia moer o time do András não moer também falei que a gente pode ficar em último beleza não é só que daí então eu dá pra perceber que o Gertens parece que ele aprende com os erros isso que é a nossa vantagem que ele aprende com os erros então eu também falei num papo anterior uma vez eu vi o Lucas jogando contra o Sport do RJ né era um amistoso com o tempo do Itamar jogou o Lucas falei que esse cara tem que ter titular foi titular daí eu falei que no 21 é o Gil Paraíba que entrou eu falei que é ele o Simão e o resto do time esse cara joga qualquer time do Brasil tava no banco fazendo o que? o Anderson também não tá em condições ainda de jogar o se não tá começa jogando depois ele sai o problema é se ele começasse jogando e o time não encaixar ele tinha o tempo precisava de quem pra resolver melhor ter ele no banco eu achei que nem você falou falei do Gertens eu nunca esperava que ele ia pôr Atos e Washington colocou e resolveu e deu certo então eu achava que ia começar com o Atos daí começou com o Robinho vai sair o Robinho e entra quem? deveria ser Atos entrou o Johnny daí o que que ficou o 10 do Imperário? aí que eu não entendi a nossa sorte é que o Gertens ele percebe que tá acontecendo que nem o Schumacher o Schumacher machucado tem que entrar não tem não tem erro daí vai ficar complicado pro né o Peixoto o pessoal fala que ele não ataca tem lá no Facebook que tava fazendo o vídeo fazendo escola no Facebook veja lá no Facebook lá o gol quem que cruzou a bola? Peixoto deu no peito do Sosa ah sim vejam lá deu no zagueiro voltou pra quem? pro Batata ele foi pro lado do Simão e o cara querendo pegar a Batata veja o tipo de lançamento que o Batata fez sim vejam a bola pingou o que que fez o Sosa ele não tentou matar a bola foi na dele da primeira gol vejam quem que fez aquele passe aquilo é passe do que? deu número 10 cara 10 da Europa pra cima não mas até ele comentou aqui depois do jogo lá saindo que o operário melhorou na hora que o Batata saiu do 9 tanto que as únicas chances criadas com bola rolando foi quando o Batata veio buscar a bola e criou alguma coisa mas o empate foi pastelo que foi quando o Schumacher já tava lá na frente e o Batata reconoce os dois lances do primeiro tempo foi a jogada ensaiada do esquerdo que foi o Batata finalizando ou cruzando aquela bola e o lance que o Batata abriu na esquerda e jogou pro Clayton na área e o primeiro gol começou com o Parai no meio foi lá lateral e que nem tava vendo lá do pessoal na rádio falando que o primeiro jogo é dar aquele friozinho não tem que dar friozinho contra nenhuma vai dar friozinho em Chicão tem contra András pelo amor de Deus isso aí não é desculpa não esse setor defensivo aí eu achei que desde o começo a gente foi muito bem o Bahia eu achei que voltou bem pelo menos tá acertando os cruzamentos aí que é uma coisa que a gente já se animou a dever né porque acertou o lateral né que foi um é acertou o lateral acertou o cruzamento aí já tá já tá voltando aí a indícios de que teremos o Bahia 2015 de volta aí tomaram né então aí a gente teve o Sousa com o Alisson também muito seguros né nossa o Sousa até aparecendo na frente quase fez o gol no peito vejam o vídeo Sousa zagueira artilheira e o Alisson também muito seguros inclusive cortando contra-ataque dos caras aí muito bom muito bem e do outro lado e do outro lado o Peixoto fazendo domínio de bola que é sensacional tem um pessoal que fala que o Peixoto ele não apoia quem que fez o lançamento professores lá no canto Peixoto não tem coisa é muita coisa que é falado muita besteira falada que passa a ser verdade quando o Peixoto entra fica um jogo sério né sim não a gente fica muito mais seguro com o Peixoto ali muito mais o que a gente perde é mais dano num lance mais agudo que tem que ter um cara que vai mais pro fundo lateral pra fazer um cruzamento pela esquerda não é dele ele fez um lançamento pro Sousa o peito do Sousa sim mas não é o cara pra chegar e cruzar a cada cinco lanças precisando uns três ali naquele lado não vai ter e o Robinho também no primeiro tempo sumiu né teve um amistoso que eu vi que o Robinho ele fez o que o Dess tem que fazer ele tava toda hora pedindo bola acho que é assim que tem que ser o Dess tem que ter um dono no time bola não o Robinho ele tava sumindo como sumiu Perovic todos os dez os dez antes do Rui sumiam tudo ia pra esquerda daí não adianta depois que o gol saiu foi difícil achar um dedo como fala o Sapo né deu no que o Sapo falou né que o Sapo se fosse técnica jogava 110 ele jogou 110 saiu os dois 10 chicão e índio aí né chicão e índio o índio o chicão foi bem o índio também o índio o índio joga baixo no primeiro tempo em si principalmente pelo lance do gol foi erro dele na saída de bola e foi erro dele na marcação do ponta deles ele errou ele errou o bote o cara puxou pro meio o Baia veio fazer a cobertura e deixou o 10 livre o cara foi lançou pro 10 o 10 bateu 3 dentro foi um alcantinho do Simão belíssimo gol deles por sinal isso chama-se competência né o cara cresceu claro com certeza mas nós não podemos chorar contra o Andraus se você falha também se você falha com o time de Série C falha com o time de Série A vai levar mais ainda então tem que tomar cuidado tá falando do impedimento né não pode chorar impedimento com o Andraus agora eu acho aquilo que a gente fala não tem como temer eu não vou dizer que o Andraus é um time perigoso que tem que tomar cuidado tinha quatro quatro reservas eles tinham quatro de linha e um goleiro mas é diferente do time mas o Andraus começou jogando bem jogou veio pra cima apesar o Perado tava mal tava mal mas o Andraus não tem como tirar o mérito dos caras também até o gol deles estavam jogando muita bola tanto que o Simão tinha feito uma bela defesa com o minuto do jogo e no final do jogo depois que o Perado virou pra 2x1 que eles começaram a armar correria também e no final do jogo foi deles de novo colocaram o Perado na roda mas é uma coisa que eu acho que a gente vai encontrar bastante nessa divisão da SS é esse tipo de jogo todo o time vai vir retrancado e eles no começo eles vieram pra cima até mas depois quando eles fizeram o gol fechou o gol fechou mesmo e o Perado não conseguiu furar o bloqueio deles não conseguiu só vendo qual que é a diferença de Andraus pra José Ence dos times que vieram aqui na 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 série D sem duvidar o Andraus é pior que a José Ence é pior que o Prudentópolis mas time terceiro da série D então o futebol hoje não muda muito não muda muito não muda muito é detalhe sim falando aí dos quem tá nos acompanhando aí o Janilson Rodrigues dizendo vocês bebem bebemos mesmo Guaraná 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 com gelo isso aí geladaço Rodrigo Gabri está perguntando cadê o sorteio vamos deixar pra depois do carnaval Gabri tem muita gente viajando então vamos aumentar essa competitividade aí no sorteio né mas a camisa do Fantasma chegou aí da série C tá garantida aí pro próximo segunda-feira tamanho GG o único disponível dá pra você molhar bastante do Cabinão Cleiton Pico Louco Pico Louco não Pico Loto serão muito serão muito bem-vindos em Cornélio Procópio não é daqui depois é o Pico Louco abraços Avanti PSTC Procopense estão criando uma filial Avanti PSTC os caras são loucos Operário.com não sei quem está com a nossa conta aí dizendo valeu Cleiton deve ser Fernando Lazzarotto dizendo que tem ficha no grupo não entendi esse comentário de Fernanda tem ficha no grupo também não tem ficha do pôquer na mesa? não, não tem também não acho que não tem explica deve ser a deve ser a treininha e meu irmão Francial Marçal fazendo homenagens ao goleiro Ravel então Ravel é um top que eu sei falar porque é Ravel acho que deve ter ficado alguma mágoa dele com o clube ficou com certeza ficado bravinho tem mandado embora ele deu um terço do banco do Simão que perdeu a posição com o Matheus porque não dá o que ele fez de cedo no jogo o árbitro chegou uma hora que ele fingiu o árbitro chegou e falou pra ele ou você para eu vou te expulsar porque já tinha amarelo tanto que ele deu o balão ao chão ele pegou e jogou a bola e jogou na mão dele mas como falou o JP isso é coisa do futebol o ganho podia fazer era aquilo estava exagerado se o árbitro que você levar a risca a regra te expulsava mas o árbitro não foi muito bem metade fraca o árbitro fraco pela quantidade de simulação que teve no time inteiro do Andraus tinha que ter dado mais amarelo por simulação a única por simulação foi pelo Ravel e ele chegou pro Ravel e falou vou te expulsar na próxima e o Ravel não fez mais depois daquilo o Ravel pode estar fechando uma porta ele não pode esquecer como um futebol dá ele teve oportunidade de um time profissional porque vamos dizer que o Andraus até alguns poucos anos atrás era um time amador ele teve uma chance de um time profissional e não aproveitou essa chance dele ficou um ano aqui é um cara que todo mundo fala lá dentro que era um cara de balada que não era um cara de grupo então ele perdeu a chance aqui agora vai querer descontar isso em campo e ele prejudicou não só o operário porque conseguiu dar um cartão amarelo pro Batata não foi falta do Batata mas aquilo lá foi incompetência do Bandeira do quinto árbitro o Bandeira disse que o Batata encostou escuta o Arbitro perguntou para o Bandeira o Bandeira fez encostou eu estava ali atrás do gol sempre no meu lugar foi muito claro o Batata nem encostou aí o árbitro chegou do lado dos dois ali ficou um dizendo encostou outro dizendo não encostou ele olhou para o Bandeira o Bandeira estava com a Bandeira abaixada não falou nada mas é um aprendiz para o Batata mas não aprendeu para o Batata fora da tia da camisa mas o Batata não fez nada não dê não dê a chance senhor desculpa mas o goleiro está fazendo cera a bola está no chão se nenhum atacante for pressionar o que o goleiro vai fazer ficar com a bola no pé tem que ir um atacante lá e pressionar para o goleiro pegar a bola exatamente mas não ficar ali mas agora que o goleiro abaixou o goleiro jogou no chão e foi um pulo tão forçado quanto aquele daquele árbitro que levou a cabeça do Bandeira foi igualzinho foi pior deu nossa foi merece um Oscar aí o nosso amigo Ravel para que tem o Bandeira o outro árbitro do lado do campo para que serve o lance também do pênalti foi pênalti foi dentro da área a falta eu acho que não foi falta ele deu a falta por pressão de alguma coisa ali mas se ele deu a falta ele deu a pena porque foi dentro da área mas teve outro lance que também foi o lance do Johnny que deu a falta que o Ravel defendeu lá do Jacar mas é para mim não foi falta mas se foi falta foi dentro da área tinha que ter sido marcado ele estava bem dentro da área mas teve outro lance que foi pênalti o cara foi tombado dentro da área aquele do Paraíba é eu não achei aquele lá eu também achei que ele simulou até demais tanto que ninguém ele mesmo teve coragem de levantar ele falando no Paraíba já que vocês tocaram o nome dele voltando na questão da escalação substituições substituições precisas perfeitas entrou Schumacher e entrou Anderson Paraíba Anderson Paraíba para mim quem entrou primeiro foi eu? os dois entraram juntos Schumacher e Paraíba no lugar do Robinho e do Cleiton o Anderson para mim é o cara do jogo que entrou depois e mudou completamente aquele gol aquele gol lá e não foi só o gol eu só acho que na hora é errada acho que o Cleiton já devia ter saído no intervalo no intervalo é mas se surgir assim não muda porque a gente vai voltar na história da teimosia aí não adianta acho que vai aprender claro mas ele evitaria também a torcida fazer o que ela fez porque cada vez que o Cleiton pegava na bola e errava o passe era vaia para ele então estava jogando contra o time então aproveita que está no banco do intervalo que ninguém vai ver a substituição troca evita do cara ser vaiado evita de botar uma pressão no time evita um monte de coisa mas não adianta aí é clássico do Jersinho desde o começo aí é aquela história espera 5, 10, 15 minutos ou se você chica o Schumacher e depois Schumacher é ninguém chamou o Schumacher de boa sabe né não lembraram e a terceira substituição e o Batata só saiu por cento por cento exatamente e o Batata queria que eu tenha continuado e acho que daí o Dr. falou para ele falou para o Jersinho tirar porque senão podia estourar alguma coisa então o time do operário é o Simão Azar que jogou Chicão para mim seria Chicão, Atos e Robinho o Paraíba Schumacher e Batata time campeão eu também acho que nos jogos em casa contra nessa segunda divisão eu não preciso jogar com dois volantes sinceramente eu não preciso jogar eu tinha falado aqui na África a AFA abriu antes né estava cheio hoje eu tinha cada jogo ia mudar o time para experimentar para a Série C como é que é o regulamento são 10 times que elas ficam é que não tem muito o que mudar não tem se quiser ele faz uma mudança violenta então tem que usar para preparar o time para a Série C também acho põe Johnny no gol segunda linha não Johnny nem tanto assim acho que ele tem que experimentar é agora e eu acho que o que faltou para esse time foi o Eric o Eric no último jogo treino mostrou que ele era o motor do meio de campo eu acho que não porque treino ele joga jogo mas é jogo o Eric é muito mas foi treino também treino por isso que eu acho a pior posição nossa foi a do índio porque eu estava acostumado com o Eric treinou a semana toda com o Eric então acho que a dificuldade saiu dali a saída de bola nossa não precisava o Robinho voltar a buscar o Eric saia jogando com um bom passe essa é a diferença eu falei que eu ia falar sobre a Série B se é a superior foi para a Série B então o Jean-Carlo tem que parar de pedalar demais deixa para pedalar pedalar como ele fez lá no contra o 15 pedalou e fez o gol então ele vai está muito muito enseradeiro no meio está muito demais o time estava muito jovem também no começo acho que é estreia põe um cara para mandar ali que é o alto que tem experiência começa com o cara mais velho muito jovem o Robinho sumiu não digo pela juventude mas eu digo um cara que tem um passe melhor no meio os três que jogam no meio ali são três caras que chegam na frente não é o cara que vai pisar na bola e dar um passe para o gol é difícil um dos três fazer isso o Giancarlo vai pedalar para ir para o fundo o Cleiton vai pedalar para finalizar e o Robinho vai tentar finalizar uma jogada Giancarlo guarda a pedalada ele é dentro da área não e talvez tirar o volante para colocar Robinho e Atos porque não é o meio o Giancarlo fez mas aí já do lado de fora eu tiraria na hora que ele for colocar o Johnny eu tiraria o Índio e fazer o Giancarlo fazer o segundo volante que ele fez muito bem na série D ano passado mas naquela hora estava quantos? estava 1 não precisava ter tirado com os dois volantes do jeito que o André estava jogando com os 11 atrás tinha por isso mesmo tiraria um volante e botaria você falou em colocar o Robinho e Atos não colocar o Robinho e Atos no jogo daí já seria você pode começar com ele você cansa o Atos você tira o Atos não dá para os dois lá no fim do jogo isso é não começar com os dois tirar o volante daí se tiver mal quem tiver mal ele tira colocou o Robinho o Robinho ficou mal e pela lógica ali saiu o Robinho não rendeu seria o 10 tirou um pneu vai pôr um freio de mão entende? pôr um pneu falando do Schumacher eu achei bem interessante porque você vê o Schumacher mesmo vindo de contusão e o Schumacher está finão melhor que no passado posicionamento muito bom em toda bola ele estava no lugar certo esperando a bola que é o que a gente espera no Camisa 9 traduzindo um passe muito bonito ali para o Anderson para o gol dele e sem contar o gol dele que já começou já fazendo mas o gol dele entrou com a competência do Sosa sim, com certeza mas é o trabalho de empurrar para a rede mas é o que a gente diz é o posicionamento do cara o Schumacher não quer dizer contusão ele quer dizer experiência o cara não está machucado quando nós falamos das renovações do ano passado nós falamos por que eu não vou com o Schumacher porque ele precisava tomar um jogador assim para a segunda divisão principalmente para a segunda divisão tem que ter um cara para brigar na área por que o Clênio fazia a festa aqui por que o Marcos Gaúcho fazia a festa por que precisa de um cara desse dentro da área tem que ter um cara brigador um cara grande para brigar com o zagueiro para fazer o pivô como ele fez várias vezes ele não briga ele deixa o zagueiro para trás não é só brigar você falou vejam lá no facebook do pera.com o passe ele ajeitou agora para o Paraíba eu acho assim que foi o primeiro jogo que a gente teve então você pensa aí que durante o ano a tendência é que o time evolua principalmente individualmente os jogadores tendem a evoluir então você vê aí uma zague que começou já muito bem um meio de campo muito bom ele também com alguns jogadores o caso do Anderson mesmo que começou muito bem o caso do Schumacher lá na frente batata todos esses jogadores aí tendem a evoluir então acho que a gente tem tudo para começar para entrar numa série C principalmente e muito bem e claro nem se fala subir nesse paranaense terrível alguém ali fora tomara que não aconteça com o Gerson de ter tanta opção e pode se perder tomara que depois eu falei o Gerson aprende isso pode acontecer de ter tanta coisa que nem uma seleção brasileira acaba se perdendo isso aí bom vamos falando aí da nossa segunda rodada né então o que vai acontecer aí já nesta quarta-feira então o operário vai lá para Cornélio Procópio jogar contra o PSTC né então o jogo vai acontecer aí nessa oito e meia aí da quarta-feira né o estádio Birajara Medeiros o único jogo à noite exatamente os outros os outros jogos da rodada vão começar todas as quatro e meia da tarde né então Paranavaí e Rolândia lá em Paranavaí no Valdemiro Wagner o Independiente São Josense perigosíssimo aí contra o Irati que vai de São José dos Pinhais eu avisei Português Londrinense e Cascavel vai o jogo vai acontecer em Apucarana lá no Olimpio Barreto repita por favor como é que é Cascavel e Português Londrinense e Cascavel em Apucarana em Apucarana não sei por que esse por que que o Português não está podendo jogar não também não sei em Londrina enfim e o Batel e Andraus Brasil completam a rodada aí no jogo vai acontecer em Guarapuava lá no Valdomiro Gelinski o Batel perdeu em casa né o Batel perdeu em casa o Batel perdeu fora o Guarapuava vai ser um mas vai quando passar a terceira rodada poderíamos falar dessa parte aqui daqui pra baixo exatamente muito bem estávamos passando é o negócio de não ter intervalo aí né nossos grandes apoiadores culturais aqui estão continuando aí com o Lojão do Queimam o Lojão em Ponta Grossa no Calçadão do Coronel Cláudio e na Dom Pedro II duas lojas aí pra atendê-lo muito bem em Ponta Grossa também conosco a Servitintas quem dá o tom é Servitintas com três lojas em Ponta Grossa na Nova Rússia Oficinas e Uvaranas então o endereço está passando aí embaixo pra você que está nos assistindo na TV com PG também conosco a Imobiliária Everest fazendo a diferença pra você que precisa alugar ou vender o seu imóvel aí chega lá na rua 15 de novembro 444 fica lá no centro da cidade do Roa 15 todo mundo conhece aí né e também conosco a Ortoponta Centro de Cuidados Ortopédicos clínica especializada em diversas áreas de ortopedia e traumatologia fica lá na rua Lameia Lins 234 em Uvaranas e pro pessoal do YouTube vai estar passando aqui que deu ontem o jogo do pé foi ontem o jogo do pé exatamente não sei não porque daí já vai quarta-feira já está no ar desde manhã então não vai dar então ficarão sabendo no próximo programa muito bem e a terceira rodada que vai acontecer aí no domingo então todos os jogos no domingo todos os jogos às 3h30 da tarde com jogaço a Irati e Operário Ferroviário não é Operário Irati porque vai ser jogo em casa olha pela quantidade de público provavelmente será um jogo em casa Ponta Grossa vai invadir alô Irati Ponta Grossa vai invadir levem aquele fantasma Fantasminha Série B aqui vamos subir da Série C para B do brasileiro quem quiser ir até acompanhar esse jogo a pessoa da Trem Fantasma está fazendo a caravana para lá então se não me engano está R$25 para sócios de R$30 para não sócios da Trem Fantasma não sócios operários sim sócios da Trem Fantasma e estão sendo vendidas as passagens lá no Germano Krieg então chegar na secretaria falar com a Marcela lá que ela está anotando o nome de quem vai que ela está recebendo o dinheirinho lá então quem quiser garantir sua vaga num excelente jogo em casa em Irati acompanha que essa viagem garanta que é a melhor viagem que você possa fazer para ver um jogo da Peracha até Ícaro fez gol temos várias histórias em Irati JP por favor nos passe o restante da rodada então então no mesmo dia 18 ali tem Cascavel e Paranavaí primeiro jogo do Paranavaí fora daí o Batel recebe o PSTC o Rec em Rolândia recebe a Portuguesa clássico regional lá dá para dizer assim Andraus Brasil recebe o perigoso São Joséense também para fechar a rodada muito bem conosco aí também na live Nenzinha Silva boa noite estamos na escuta boa noite Nenzinha Pardal Kosloves que também está conosco boa noite gente querida boa noite Pardal Cacau Lima Santos disse olá turma legal faltou mais animação na entrada do operário em campo e da nossa torcida também estava faltando muita gente aí né Cacau muita gente viajando para as praias nesse carnaval mas com certeza os outros jogos serão bem animados e o guardinha Jefferson Novaes também está online dizendo que o JP usa você sabe muito bem o que né JP usa a joelheira usa alguma coisa relacionada aí ao nosso apoiador cultural estou liberado por ele e quem acabou de entrar aqui Wellington Silva vulgo Chicão nosso capitão estamos assistindo um grande abraço para o Chicão eu falei naquele lance do amistoso ele do meio do campo deu uma cacetada bola foi para o escanteio Baia gol porque na hora da falta chega um cara e fala Chicão vem correndo pode ser o quem sabe passar o Schumacher só rola e você dá uma pancada no gol faz isso ou faz gol e torna a trave aquela da entrada da área eu acho que seria mais pancada passar a barreira era difícil muito perto um grande abraço para o nosso capitão Chicão Carol Martins também está assistindo diretamente do Rio de Janeiro deve ter acabado a bateria do Jean provavelmente será que ele está com o joelho ainda? o Jean Martins? não sei pagou a promessa e agora o time vai subir aqui é o operário ele subiu 600 de grau foi um pouco menos aqui é o operário ateu faz promessa e agora eu vou dar uma decisão de Tomé só vou precisar se eu ver a filmagem dos 600 de grau e ele sem joelho senão não fale assim vocês tem que acreditar que a promessa está paga senão o time não sobe vocês tem que pensar nisso o time está pago o santo é otário por acaso vou tapear santo agora ele mandou me fazer a matéria na hora que saiu o 1x0 para o Andraus ele falou fez caralho muito bem então antes da gente encerrar nosso programa aqui só falando o que o operário treinou aí na Arena Maciel arena de grama sintética e tipo a Arena dos Fudos lá lá é outra cinco jogadores estiveram fora desse treinamento de hoje o Chicão e o Batata foram poupados porque começaram como titular no jogo passado contra o Andraus também ficaram fora o Schumacher o Gil Paraíba se recuperando de lesão e também o Thiago Alencar o Schumacher só também sendo poupado porque já está recuperado até jogou o jogo passado mas para não forçar na grama sintética que não é tão macia quanto o gramado oficial e o Gil e o Thiago estão sentindo na lesão então estão fora o Gil jogaria a onda nesse time segundo volante lugar do íntimo é um setorzinho bem disputado ali né de volantes e quem ganhou é o Sub-20 é o Eric então exatamente ó Jean Martins está assistindo agora tá lá viu tá ruim aí Jean tá ruim aí e o Joelson de Miranda está me dizendo que chegou chegou o programa está acabando já mas você pode não é o Joelson é outro Joelson mas parabéns para o Ferpa também é o Joelson então é estou parabéns eu vou aproveitar que ele está assistindo e acho que vale comentar parabenizar ele mais uma vez pelo trabalho que ele está fazendo com as crianças lá do Sócio Kids ontem ele mesmo recebeu as crianças foi bem legal levar elas para o vestiário para a academia e entrar com o time por isso que naquele dia do sorteio do Série C o Álvaro falou que ele falou com alguns times sobre a parte final da Série C nossa agora você vê isso e vê o trabalho do pessoal do Joelson é profissional dá para acreditar que o Pereira está em um rumo muito bom é isso mesmo do Sócio Assocedor dá para colocar que no sábado mesmo ele comentou que só ele tinha feito mais de 30 associações no sábado pela manhã então fora as outras atendentes também tinham feito tinha passado de 100 associações no dia do jogo então o número de sócios que estava em 3.100 praticamente vamos contar com associações de sexta quinta antes daquela coletiva nós estamos falando aí 3.500 sócios já quase você que tem os dados quantos que pagaram ingressos no jogo não saiu o bordeiro até a hora que eu tinha visto quantos gênios pagaram ingressos porque tem que não tem o bordeiro mas sempre tem inclusive o Marcelo Presta perguntando público e renda de jogo que infelizmente a gente não conseguiu a ficha técnica hoje aí mas público pagante 1.200 alguma coisa e público presente 1.400 ainda não lembra mas tem 3.200 que estão não e só antes da gente encerrar o tempo está curtíssimo aqui mas o Joel passou para nós aí com respeito ao público pagante 1.222 público total 1.413 renda 28.280 muito bem então respondido ao Marcelo Presta o Joel passou nos grupos do ato só mostrando para nós que o Londrina está encerrando a parceria com o sócio não vai ter mais só o torcedor porque a empresa que estava gerindo o sistema de sócio disse que ela tinha uma meta para cumprir com o Londrina e além de não conseguir cumprir a meta fez com que caíssem os sócios de 1.800 para 700 sócios então imagina uma série B do brasileiro Londrina com 700 sócios então chupa Londrina estamos com 3.000 a maior coisa que tem Londrina é a faixa da falange é gigante a maior que é a torcida patrocinada que nas pontas tem a patrocinada mas não tem a faixa também exatamente encerrando professor suas considerações estamos com o tempo estourado vamos continuar na caminhada para a série C ou B estou bem e seja sócio que todos os jogos sejam pelo menos com a vontade do segundo tempo que foi esse jogo porque a segunda divisão não dá quando nós falamos do outro programa não tem que ter salto alto a segunda divisão é isso aí a segunda divisão vai ser o time fechado o adversário não vai deixar jogar quando tiver que cair eles vão cair quando tiver que bater eles vão bater então é é ter a seriedade de jogar uma segunda divisão que a primeira divisão tem que ser uma meta para esse primeiro semestre esqueci do eslogan bate falta chicão você ou simão isso aí isso aí JP foi muito bem seu primeiro programa volta mais vezes por favor suas considerações resumindo começou o ano vamos imaginar que foi o primeiro jogo do operário que talvez não foi tão bom assim por ser a estreia mas é um ano longo tem muito aí pela frente não somos ricos mas ganham três pontos né tem time de técnico rico e tá caindo isso aí então segunda-feira que vem estaremos de volta aqui nesta live neste mesmo lugar neste mesmo canal 7,6 mais ou menos 7,6 mais ou menos por volta de 7,6 esperamos aí que já com nove pontos na bagagem três vitórias aí nesta segundona bem provado então muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui um grande abraço a todos que entraram aí muito obrigado a vocês que nos acompanharam e também na TV com PG então até a próxima tchau vocês estão mais de foto de cão tchau tchau